e bom dia senhoras e senhores sejam muito mais muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um boletim nss hoje dia três de dezembro saiu a respeito do 14º salário mais pagamentos liberados em todo o país deu na mídia saiu na tv notícia quente para você aposentado e pensionista então nesse sabadão vou trazer aqui para vocês novidade exclusiva para quem acha que final de semana não acontece nada pessoal se prepara porque agora dia 17 tem recesso parlamentar então esse final de semana tudo tá acontecendo e vai acontecer muito mais tá tudo muito acelerado justamente por causa do recesso então o congresso tá fazendo reunião né governo se encontrando é tá tendo muita coisa para a prevista para acontecer então se eu fosse você aposentado e pensionista não sairia desse vídeo hoje eu vou trazer aqui para vocês seis notícias é isso mesmo que você ouviu seis notícias para quem é aposentado e pensionista e ontem à noite já saiu uma novidade aqui que eu vou trazer para vocês e vai impactar vocês também tá então fica comigo até o final do vídeo aproveita para deixar o seu gostei no final do vídeo não esqueça de compartilhar pessoal grupo de whatsapp facebook telegram instagram no linkedin em todos os lugares que vocês estão redes que vocês estão porque eu vou trazer conteúdo importantíssimo e você não pode perder então feliz sábado a todos vocês hoje é dia de churrasque muita casa brasileira comenta aí para mim qual vai ser o almoço hoje aí na sua casa vai comentando aí cada lugar cada região cada família tem o seu próprio estilo seu próprio jeito né o seu a sua própria cultura principalmente nessa área de culinária né de final de semana fazer um prato específico igual sexta-feira é peixe sábado é churrasco feijoada né ou é churrasco sábado né quarta que feijoada é assim aí também domingo é dia de macarrão por aí também tem isso vai comentando aí para mim e eu quero saber também né se já tomaram café vocês estão bem bom final de semana a todos muito obrigada pela audiência e companhia aqui nessa manhã tô muito feliz em estar aqui junto com vocês eu aproveito para convidar você que ainda não é inscrito no canal se inscrever você está no alô nss um dos maiores canais de previdência social do país eu sou a na paula apresentadora oficial do canal e o alô nss todos os dias traz boletim informativo atualizado para você o alô nss ele é um canal exclusivo focado nos direitos dos aposentados dos pensionistas da pessoa idosa da pessoa com deficiência do servidor público então orientação informação notícia previdenciário e também sobre outros direitos que impactam aposentado e pensionista é aqui que você fica sabendo eu trago informação de direito previdenciário direito do consumidor direito civil direito tributário ou seja você vai encontrar muita informação aqui nesse canal que talvez você nunca nem tem ouvido falar você pode de repente se enquadrar em critérios de benefícios que existem que você nem sabia que existia e isso pode ajudar a somar na sua renda a somar na sua aposentadoria na sua pensão quem sabe através de uma informação aqui que você consiga uma revisão no nss aqui já trouxe brechas de lei porque a gente tem é parcerias com escritórios previdenciários pessoal então os advogados eles acabam compartilhando muitas dicas de decisões de juízes que passam para gente então é muito importante saber de tudo isso aproveita e segue a a gente em todas as redes tá pessoal não esqueça porque todas as redes sociais a gente possa conteúdo importante muita gente fala que é escrito aqui no nosso canal no YouTube não recebe a notificação do vídeo então a gente acaba postando o link do vídeo lá nas redes sociais também então para você não perder garantir que você sempre vai atualizar daí dos seus direitos é importante seguir nas outras redes sociais também combinado e a nossa charada do dia de hoje foi enviado pela nossa querida escrita do canal Erenilda Santos Silva Erenilda tudo bem com você ele ainda colocou charada do dia peça a Deus primeiramente que abençoe toda a nação brasileira amém né e ela deixou a charada dos desafiando o que é o que é você sabe a diferença de um sapo para uma caixa do banco olha só qual é a diferença do sapo para o caixa do banco você sabe a resposta comenta aí para mim que eu quero saber a resposta eu quero ver se você vai saber pessoal bom então beijo grande para ele emilda e aproveito não esquece deixe a sua charada também aqui nos comentários comece a mensagem com a palavra charada porque isso facilita a gente localizar ela no meio de tantas outras mensagens e não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem combinado pessoal então obrigada a ele emilda pela charada de hoje enquanto vocês vão comentando aí a resposta né o qual é a diferença do sapo para o caixa do banco eu vou trazendo aqui as informações para vocês e eu já vou começar com novidade aqui porque olha só segundo estatísticas até dezembro de 2022 o pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de 249,8 bilhões de reais pessoal esse montante ele representa quase 2,6 por cento do produto interno bruto que é o PIB do país e será pago aos trabalhadores do mercado formal inclusive empregados domésticos com registro em carteira beneficiários da previdência social e aposentados e beneficiários de pensão da união e dos estados e municípios aproximadamente 85,5 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional em média de 2.672 reais as estimativas são do departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos que é o DISE e as datas de pagamento da gratificação da Thalina são 30 de novembro a antecipação de 50 por cento para quem trabalha com carteira assinada a 20 de dezembro e você aposentado e pensionista os aposentados e pensionistas correspondem aí a 32 milhões de beneficiários com direito né ou seja 20,3 por cento do total receberão 50,8 bilhões de reais aos aposentados e pensionistas da união serão destinados 10,6 bilhões de reais o que representa 4,2 por cento e aos aposentados e pensionistas dos estados são 16,2 bilhões que representa 6,5 por cento e aos aposentados e pensionistas dos regimes próprios dos municípios representa aí 5,2 bilhões de reais e não se vê a hora de receber o dinheiro né por conta de muitos fatores muita gente tá aguardando ansioso e já tá caindo na conta porque tá caindo junto com esse pagamento de novembro porém a maioria dos beneficiários já receberam lá no meio do ano e eu quero saber de você aposentado você aposentado pensionista você que tem aí que já pegou o seu décimo terceiro comenta aqui pra mim você já utilizou todo o seu décimo terceiro ou você ainda deixou uma parte guardada pra poder utilizar agora nesse fim de ano comenta aí pra mim deixa aqui nos comentários que eu quero saber porque é muita informação importante pessoal sobre isso pra gente entender a organização financeira a situação financeira do aposentado pois conforme vocês comentam a gente vai entender as necessidades as dificuldades de vocês e é assim que a gente consegue ajudar vocês lutando e cobrando os políticos então comenta aí né tem alguém que ainda conseguiu ter algum resíduo do décimo terceiro ou já atorrou tudo vai comentando aí pra mim nos comentários enquanto vocês comentam eu aproveito pra reforçar pra você aposentado pensionista você recebe aposentadoria pensão ou BPC LOAS que tem interesse empréstimo consignado você tem margem disponível tem pelo menos aí 60 reais no mínimo de margem você recebe aposentadoria pensão ou BPC LOAS a pensão é pensão por morte tá pessoal muita gente acha que é pensão alimentícia pensão alimentícia não é benefício consignado é pensão por morte e BPC LOAS você recebe a mais de 90 dias o benefício tem idade entre 21 a 73 anos e se o beneficiário for menor de idade com o representante legal maior de idade tudo bem também tá então se você atende esses critérios você é assinante ou seu representante legal é assinante você pode contratar o empréstimo pela internet e pra te dar segurança a loa nss agora acompanha o seu contrato junto ao banco é a loa nss agora intermedia o contrato bancário sem custo nenhum pro aposentado pensionista então você tem interesse e ter o maior canal um dos maiores canais de nss do brasil intermediando o seu contrato para garantir a segurança do contrato garantir que você tá contratando empréstimo consignado e não pessoal como muita gente tá caindo em armadilha e na internet garantir que é empréstimo e não cartão de crédito né ou seja garantir o básico que você entenda o que você tá contratando que seja com segurança a gente acompanha até o dinheiro cair na sua conta olha que legal então você pode chamar nossa equipe que é de graça porém o nosso atendimento é de segunda a sexta das nove às dezoito horas então hoje se você for chamar o que você pode fazer você já pode separar os seus documentos que documentos eu preciso Ana se você tem acesso ao meu nss já tira o extrato do empréstimo pra poder a equipe na segunda já ver sua margem ver se tá tudo certinho não ter acesso ao meu nss não tem problema passa o seu cpf separa aí o seu rg e cpf né que é o seu documento de identificação separa aí o comprovante endereço separa aí o seu comprovante dados bancários a preferência é o mesmo dado bancário que você recebe o benefício tá bom mas se você tiver outra conta corrente de preferência pode mandar também e aí a nossa equipe da segunda vai conferir o documentação tudo certinho se tiver tudo ok aí ela já vai fazer o cadastro junto ao banco vai te mostrar a melhor oferta o banco vai te mandar o link do contrato pra você conferir te explicar ver se você tem dúvidas aí você assinou tudo certinho com a sua selfie né que é tudo muito seguro para garantir aí a sua segurança aí a equipe vai acompanhar junto ao banco até o dinheiro cair na sua conta tudo bem então é isso pode mandar os documentos é tudo seguro você está com a loia nss e a gente está aí protegendo seus dados e também intermediando seu contrato de graça tudo bem pessoal e olha só vamos falar de notícias rápidas eu já vou trazer a respeito do décimo quarto salário eu vou trazer a respeito de pagamentos liberados mas agora eu vou trazer aqui pra você olha só novas informações tá primeiro votação importante a assembleia legislativa do estado do rio de janeiro votou o projeto de lei 70 de 2022 que prevê a implantação do plano de previdência social para deputados estaduais e a medida segunda casa tem o objetivo de regulamentar as aposentadorias voluntárias e por invalidez dos parlamentares além da pensão por morte o texto é de autoria da mesa diretora do parlamento define que o plano terá caráter facultativo e suplementar aos benefícios de previdência obrigatórios além disso a assembleia do rio de janeiro afirma que o benefício deverá ter plano de custeio elaborado por uma consultoria especializada podendo ser gerido por uma empresa de previdência privada eu quero saber o que vocês acharam aí né porque estão fazendo implantação de um plano de previdência para os deputados estaduais o que vocês acharam disso aí comenta aí pra mim a gente vai acompanhar toda essa votação todo o acompanhamento disso porque a gente vê que pra deputado eles aprovam tudo muito rápido é pro povo que demora as coisas de acontecer não é mesmo eu quero saber o que vocês acharam dessa regularização então vão deixar aí nos comentários enquanto vocês comentam eu vou pra notícia 2 que é a saúde de 8 bilhões pessoal a população mundial chegou ao marco dos 8 bilhões de 8 bilhões de pessoas e não para de crescer mesmo com velocidade reduzida segundo as nações unidas que a ONU ao mesmo tempo que o aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade principais razões do incremento sejam conquistas da medicina e também da saúde pública a dimensão populacional impõe desafios para essas áreas em um futuro não tão distantes inclusive especialistas preveem aumento do risco de novas pandemias e um maior número de doenças crônicas e degenerativas associadas associadas ao envelhecimento populacional isso porém não é motivo para pânico explicam mas sim uma oportunidade de preparar-se para garantir o bem-estar dos habitantes na terra os profissionais de saúde indicam necessidade de investir em vigilância epidemiológica e também vacinas bem como promover práticas de envelhecimento saudável e infraestrutura para atendimentos de alta complexidade enfrentar desigualdade de acesso ao sistema de saúde e lidar com a crise climática também são temas urgentes então pessoal a gente percebe a preocupação não só do Brasil mas do planeta do mundo né vocês viram aqui que foi a ONU a própria as nações unidas aí organização das nações unidas informando sobre a necessidade de todos os países se unir não é à toa que eles assinaram um acordo chamado agenda 2030 que até 2030 os países unidos aí que assinaram né esse acordo vão criar planos metas projetos políticas públicas para erradicar a pobreza do mundo então a gente vai ver muitas mudanças a partir de agora até mesmo porque a agenda 2030 está chegando em 2027 é onde inicia né a execução da agenda 2030 e ano que vem agora né mês que vem já estaremos num outro ano ano de 2023 então vai faltar pouco vai estar cada vez mais próximo da agenda e a gente vai ver muitas ações do governo o próprio governo de transição disse que os projetos de lei agora que estão sendo tratados como aquele próprio do Vale Sacolão que eu trouxe para vocês vocês viram que eles colocaram o deputado Pinheirinho colocou no projeto do da cesta básica para as famílias de baixa renda um plano para atender toda a população com benefício do Vale Sacolão até 2030 justamente para cumprir a agenda então ele colocou no projeto que ano que vem 2023 atenderia 30% da população necessitada aí 2024 atenderia 50% aí e assim sucessivamente até chegar ao 100% que daria no ano de 2030 então a gente percebe uma mudança dentro do congresso em relação aos projetos que eles estão fazendo por camadas ou seja ao invés de aprovar e já abranger toda a população ali eles estão fazendo um plano e que vai subindo vai escalando a população né então a gente percebe aí uma mudança inclusive de estratégia de atitude de políticas e a gente vai ficar de olho em tudo isso porque essa população ela tá crescendo bastante e é um desafio não só para o Brasil mas para o mundo inteiro né então vamos acompanhar a terceira notícia também que eu queria compartilhar com vocês é sobre é diante da alta da inflação em conjunto ao aumento do custo de vida uma dúvida frequente entre aposentados é o beneficiário ele pode perder direito ao pagamento do benefício caso ele se torne um micro empreendedor um benefício que você recebe tá aposentados que pretendem por exemplo abrir um micro empresa podem criar sem perder o benefício dependendo do tipo de aposentadoria se você é aposentado por invalidez por exemplo você está dizendo que não pode trabalhar porque para se aposentar você tem que atender o critério ou da idade ou do tempo de contribuição então se você se aposenta por invalidez independente da idade ou do tempo de contribuição você consegue se aposentar porque porque ele tá dizendo que você tá inválido com trabalho então se você abrir um meio você tá mostrando o que para o governo que você tem condição de trabalhar você tá sendo um micro empreendedor então você perde o benefício né agora vamos supor que é uma aposentadoria por idade uma aposentadoria por tempo de contribuição né são alguns tipos de benefícios aí não tem problema pensão por morte não tem problema tá então a menos que a sua pensão por morte seja a na questão de provar dependência vamos supor que é mãe é pai é irmão não é o parente de primeiro grau né não é o cônjuge ou filho porque o cônjuge ou filho não precisa provar dependência para ter pensão por morte agora se é pai ser irmão ser mãe ser avô enfim se é outro tipo de de parentesco aí você precisa provar dependência aí se você de repente abre um mês você começa a trabalhar você pode perder o benefício então tudo depende da origem do seu benefício qual é a origem do seu benefício se foi em relação ao trabalho que você conseguiu o benefício alegando que não tem condição de trabalhar se você abre o meio você tá contradizendo o que você disse para conseguir o benefício tá bom então fora isso não tem risco então eu até trouxe aqui um detalhe para você que eu vi que muita gente traz principalmente pensionista pensão por morte gera muita dúvida pode casar de novo pode trabalhar pode se aposentar pode gente a pensão por morte ela é um direito se você é um cônjuge ou você é um filho você não perde a pensão por morte porque você casou porque você conseguiu emprego porque você abriu uma empresa tá porque já é um direito seu agora se você é um dependente tudo vai depender da origem do benefício por isso que eu reforço qual é o benefício qual é a origem do seu benefício então para dar resposta para vocês entenderem um pouco mais a fundo mas no geral é assim que funciona a regra então vocês têm que se atentar os requisitos do nss para abertura da micro empresa e o cadastro não é permitido igual eu falei né no caso do servidor público federal estadual ou municipal que deve consultar a legislação local aposentado especial que aquele segurado que fica exposto a agentes nocivos como químicos agressivos aposentado por invalidez sócios em outras empresas tá então não pode abrir o mês se tá dentro dessas condições então repassa essa informação que tem muita gente que não sabe mas agora você sabe consegue inclusive ajudar as pessoas a entenderem melhor a lei tudo bem e a notícia 4 pessoal comissão aprova a criação da carteira de vacinação digital veio direto da câmara dos deputados a intenção dessa carteira de vacinação digital é substituir aquele cartão de vacinação de vacinação em papel que a gente vive perdendo né às vezes vai lá vacinou de febre amarela não levou a carteira de vacinação pegou só o comprovante zinho perdeu o comprovante agora então para não ter isso esse tipo de risco a ideia tá sendo envolver a tecnologia para que os dados ficam salvos e nuvens né pessoal então cartão de vacinação em papel a tendência ele acabar é tudo ser digital por isso que eu sempre falo para você da importância do aposentado do pensionista está integrado na tecnologia porque olha só né tudo isso tudo isso que vem acontecendo você precisa entender o processo você precisa estar por dentro de tudo é você precisa estar envolvido na tecnologia porque tu tá sendo tecnológico até o dinheiro né conforme o próprio ministro da economia Paulo Guedes disse ele trouxe a informação o ministro da economia Paulo Guedes ele trouxe vários sites notícias entrevistas falando que o dinheiro a tendência já existe até projeto de lei no congresso é ele acabar o dinheiro físico acabar é tudo ser digital né então a vacinação já começou também essa substituição é importante você saber os os dados dos usuários vai acelerar o atendimento no sistema único de saúde porque vão conseguir consultar online né a sua informação com seu CPF com seus dados e uma outra novidade do parecer que no sistema informatizado da carteira digital de vacinação deverá avisar automaticamente seu titular da necessidade de comparecer a uma unidade de saúde para atualização da vacina então o sistema ele é tão inteligente que ele vai te desnotificar informando que tem vacina vencida ó você tem que tomar vacina da gripe ó já venceu a sua vacina aqui da febre amarela era você tomou a dose de cinco anos ó então assim imagina olha só avanço tecnológico e olha só abre aspas parte desse sistema já funciona é no aplicativo conecte SUS se você ainda não tem o aplicativo já baixa no seu celular aplicar mas o aplicador ele não faz o lançamento na hora da vacina então você toma vacina mas demora dias pode demorar meses para aparecer atualização porque ele ainda tá em fase de implantação e quem disse isso foi o Teixeira referindo-se ao sistema de controle de aplicação das vacinas que segundo ele tem uma defasagem de 15 dias entre a aplicação do imunizante e o acesso aos dados consolidados e a fonte veio da agência da câmera de notícias para você ficar por dentro das mudanças e ver o que te espera aí no momento tecnológico tá bom aposentado vocês gostaram dessa notícia eu achei o máximo e vocês e agora a nossa charge do dia nosso momento de reflexão interação olha só o elefante né quer ouvir uma piada suja e pesada aí o elefante o elefante fala um elefante caiu na lama essa já é antiga aí o a formiga diz não não eu ia falar que um ser humano produz cerca de 40 toneladas de lixo em sua vida e aí o elefante fala isso é sujo e pesado mas não é uma piada e a formiga fala foi mal né o que que essa charge que é do William Rafael Silva né nos traz aí em questão de humor mas é um humor com consciência né consciência o que que ela traz ela ironiza a piada do da formiga aqui com o elefante com a realidade do homem em relação a produção do lixo do ser humano que é muito grande e esse consumo excessivo essa questão aí da internet esse marketing agressivo essas compras né que o ser humano igual teve black friday agora copa fim de ano todo mundo sai comprando um monte de coisa tudo isso é lixo acumulado como que fica a relação do planeta então traz essa conscientização que hoje a gente vai reforçar muito né por isso que tá surgindo muitos produtos sustentáveis pra agredir menos o meio ambiente a gente tem que olhar porque tudo que a gente compra é lixo vai pro lixo um dia então é um lixo acumulado tem que comprar com consciência e isso também traz economia além de ajudar o planeta traz economia então a reflexão é essa né quanto lixo você tá acumulando né quanta coisa você tá realmente acumulando o que é necessário ou não então é um ponto de reflexão justamente por causa do black friday que aconteceu deu tudo certo aí no black friday de vocês alguém teve algum problema com loja falsa não entrega de produto vão comentando aí né pra gente saber se vocês aderiram ao black friday ou não e enquanto isso eu vou trazendo aqui as notícias falando dos pagamentos liberados né pessoal então essa sexta-feira terminou os pagamentos da semana porém segunda-feira retoma vai ter mais três pagamentos aí né mais três dias de pagamento pra concluir o calendário dos pagamentos do mês de novembro então segunda-feira dia 5 o INSS voltará a depositar em conta o salário do mês de novembro pra quem recebe benefício até um salário mínimo é nisso final 8 aí na terça dia 6 é a vez do nisso final 9 quarta dia 7 é a vez do nisso final 0 e quem recebe benefício acima de um salário mínimo também vai receber semana que vem né segunda-feira dia 5 vai ser a vez do nisso final 3 e 8 terça dia 6 é a vez do nisso final 4 e 9 e quarta dia 7 é a vez do nisso final 5 e 0 concluindo assim os pagamentos do mês de novembro para os beneficiários da previdência social lembrando que o extrato de pagamento está disponível para consulta através do meu INSS aplicativo ou site e agora vamos falar do 14º salário também sobre um projeto aprovado já começando sobre essa aprovação porque a Câmara dos Deputados aprovou após sete anos de debate olha isso sete anos de debate hein a Câmara dos Deputados aprovou por isso que eu falo que nunca é tarde pra lutar a gente sempre tem que continuar na luta porque olha só sete anos e aí o projeto de lei 4041 de 2021 que regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil veio a ser aprovado na Câmara dos Deputados o texto ele foi aprovado desidratado das questões mais polêmicas e agora ele vai pra sanção do presidente da república as criptomoedas pra quem não sabe são um tipo de dinheiro virtual é o que o próprio ministro da economia Paulo Guedes diz que queria fazer com o real ele quer transformar a moeda do real em uma criptomoeda é como outras moedas com os quais a gente convive cotidianamente mas com a diferença de ser totalmente digital não existe essa moeda física além disso ela não é emitida por nenhum governo como é o caso do real ou do dólar por exemplo e a lei das criptomoedas define diretrizes regulatórias para nortear a regulamentação infralegal a proteção e a defesa do consumidor o combate aos crimes financeiros e a transparência das operações envolvendo criptomoedas eu quero saber se você já usa criptomoeda ou não você já ouviu falar deixa aí nos comentários e vai se é bom você ir se familiarizando com esses temas porque em breve o real poderá ser uma criptomoeda como o próprio ministro da economia Paulo Guedes disse enquanto a câmera está aprovando criptomoeda muita tecnologia vocês viram aí a carteira da vacinação a gente quer saber a prioridade do 14º salário a gente entende que a tecnologia é importante que toda essa evolução tem que ser discutida aprovada avançada mas e o 14º salário né o abono natalino dos aposentados a gente está falando do próprio projeto 4367 2020 que está nesse momento em discussão inclusive é voltou o tema aí a sair na mídia né o 14º ganhou uma força até mesmo por causa da transição de governo como esse novo governo vai lidar com esse projeto de lei para o aposentado e pensionista e é uma necessidade agora desse projeto passar por uma comissão especial né que o Arthur Lira junto com o governo Bolsonaro fizeram o projeto voltar atrás e nós temos aí é o ano que vem inteiro para discutir sobre o projeto mas a gente está tentando por medida provisória a gente está tentando por PEC de transição porque aí ele poderia ser pago ainda no início do ano então pessoal não é complicado montar uma comissão para debater o assunto por isso eu reforço a importância de cobrar o Arthur Lira você cobra o Arthur Lira nas redes sociais comenta seja sincero vamos ser sincero porque tem muita gente que fala que quer o 14º mas não cobra eu quero saber realmente quem tá cobrando quem tá ajudando na luta quem tá aí né indo nas redes sociais cobrar porque a gente tem que cobrar e agora com esse novo governo vamos ver como que vai ser o Paulo Paim que é do mesmo partido do presidente eleito ele tem uma força agora vamos ver como que vai ser no Senado também então muita coisa vai mudar a gente sabe como eu falei né da importância da lei reguladora de criptomoeda que demonstra a necessidade do país está sempre atual em relação às questões e de tecnologia mas não adianta a tecnologia se o povo não tem nenhum que comer se o povo não tem ajuda financeira se o povo não consegue é sobreviver pessoal com o salário que tá então o salário tem que ser prioridade na frente aí da tecnologia inclusive porque o povo com saúde o povo bem alimentado tudo vai dando certo né economia a tecnologia e a gente tá aqui cobrando governo junto com vocês aproveito para convidar você a seguir o nosso blog do alô nss já conhece o blog do alô nss é o seu portal de notícias atualizadas e orientações previdenciárias para aposentados pensionistas e também demais beneficiários do alô nss então pessoal siga lá o nosso blog você vai ver muitas notícias que inclusive eu trago aqui escritas lá para você ler então o link eu vou deixar na primeira na descrição do vídeo no primeiro comentário para você poder ir lá ler as notícias depois e aí você me fala o que vocês acharam tá bom para encerrar o vídeo dica importante pessoal hoje é muito comum ver aposentados no mercado de trabalho segundo uma pesquisa da confederação nacional de dirigentes lojistas e do serviço de proteção ao crédito que é o SPC Brasil pelo menos 21% é muita gente hein 21% dos aposentados continuam na ativa seja por necessidade financeira ou até mesmo um desejo pessoal e aí a gente trouxe seis dicas para continuar sendo produtivo e também você curtir a sua aposentadoria tranquila a primeira é que vocês nunca podem deixar de sonhar faça aquele curso que você sempre quis mesmo que antes você não tinha tempo o importante é seguir tendo metas e não encarar essa fase como uma fase paralisadora segunda dica cultiva e relacionamento seja com os amigos da nova juventude com novas amizades nós somos seres sociais pois isso é essencial compartilhar bons momentos com pessoas queridas está disposto a viver novas experiências terceira dica busque o autoconhecimento quando achamos que sabemos muito de nós mesmos descobrimos que ainda há muito que aprender por isso valorizar e cuidar do seu interior lhe manterá motivado e estimulado a olhar para a vida de forma positiva tenha uma boa alimentação faça exercícios esses são hábitos essenciais para tornar essa fase ainda mais saudável prazerosa não apenas física mas também mentalmente quinta dica movimenta-se se escolher não trabalhar mais faça parte de ações comunitárias como por exemplo igrejas associação participe de viagens com famílias e amigos enfim não fique parado e a sexta e última dica cuide das finanças pessoal pois nesse momento ter um controle de gastos e uma reserva de emergência é mais do que necessário com um orçamento e um planejamento financeiro você consegue se organizar para quitar as despesas e viver esse momento da terceira idade momento de lazer momento de alegria sem dor de cabeça comenta aí como que você faz para curtir sua aposentadoria hoje aproveita para compartilhar né um pouquinho da sua experiência quem sabe você inspira outras pessoas e esse foi o nosso boletim de hoje termina aqui com a resposta da charada do dia o que é o que é a diferença a diferença do sapo para o caixa do banco a charada foi enviada por Erenilda Santos Silva sabe o que é a diferença é que o sapo ele tem um saco vocal e o banco ele tem um saco no caixa pessoal essa é a diferença entre o sapo e o caixa do banco comenta se você acertou se você errou um beijo para ele nilda obrigado a todos por ter acompanhado aqui o alô nss feliz final de semana e fica atento porque a tarde eu volto com mais informação não esqueça de se inscrever no canal deixa seu like compartilha o vídeo e até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.